É uma parte da estrada onde os carros já não se aproximam do ponto mais crítico. Em Jagarad e as condições da estrada assumiram proporções alieias a uma viagem por via rodoviária. Uma passageira até passou por piores dificuldades e lembra-se de Fulacunda, região de Quínara. Os condutores falam das imposições da situação vigente em que a rotina da viagem mudou pela negativa. É tempo ali não ganha para passar, para ver caminhões mais que quatro caminhões estão lá. Não é para passar, porque o que a gente dispõe para passar é que o caminhão vai entrar lá e está lá. Não é para passar, nem de onde não é para passar. Você como é que está fazendo com passageiros? Se não é bem dele, não está comandando passageiros. Talvez, provavelmente, não está tendo nenhum problema com passageiros. Para eu estar tirando passageiros desde baixo, para te dizer dele, ele tem que ter uma manga de problema. Ele não pagou 500 francos para ver como é que se ele tem a carga de camandana e metade, outros estão cobrando, põe na careta para aumentar a carga, estão cobrando. A RESC garante ter soluções para situações como a que tem causado sofrimento aos cidadãos em Jagaradja. O que é que viver hoje na Jagaradja inspira-vos em alguma ação? Inspira em alguma ação enquanto especialista na área. Se não mostraram ou não solicitaram para aquilo, não pensam que não têm a capacidade de resposta. A RESC que tem a capacidade de resposta, a RESC que tem a solução para que tipo de problema. Transversalidade da situação das rodovias na Guiné-Bissau, com impactos negativos, no cotidiano dos cidadãos.